Lula tá fazendo o Brasil passar vergonha e ficar do lado errado da história ao se negar a se alinhar ao Ocidente contra a invasão da Rússia à Ucrânia. Ele quer se alinhar a ditaduras imperialistas que querem expandir o seu território em vez de se alinhar à democracia do Ocidente. E isso tá fazendo o Brasil passar uma vergonha internacional. Biden já deu uma comida de rá no Lula justamente porque o Lula não quer se alinhar aos países europeus e aos Estados Unidos que estão exigindo nada mais, nada menos do que a paz, do que o fim da invasão. Olha só essa vergonha que o Lula passou na CNN Internacional. O senhor fala muito de democracia, senhor presidente, e parece que o senhor está a ter um certo conflito com questões que os Estados Unidos tratam da democracia no mundo que é a Ucrânia. O senhor não acredita, parece, no apoio ocidental da Ucrânia pelos países ocidentais? O senhor disse algumas vezes isso. E por que não? E por que Lula está tão comprometido com a democracia em seu país e não no exterior? Eu estou muito comprometido com a democracia em qualquer lugar do planeta Terra. Primeiro, né? Ele fala mundo em democracia e ele passa pra jornalista, essa é uma jornalista famosíssima, muito influente da CNN Internacional, é uma jornalista de esquerda, né? E ela pergunta por que você está tão comprometido com a democracia dentro do seu país, mas não fora dele? É mal, sabe ela, porque a imagem que o Lula passa pro mundo é que ele é um democrata, né? Que só o ditador é o Bolsonaro. Não passa a imagem pro mundo de que ele quer censurar a imprensa, de que ele quer censurar a rede social, de que ele quer controlar a economia com populismo barato na canetada, de que ele quer controlar o mercado. E o mercado nada mais é do que o que as pessoas querem comprar, o que as pessoas querem vender, o que as pessoas querem produzir, que dá como resultado o preço. É o básico da economia, né? Isso ele não diz, que ele quer submeter o parlamento na base da propina ao seu projeto de poder autoritário, que ele persegue adversário político com processo judicial, com militância, com rede de fake news. Isso ele não passa pro mundo, né? Aí, a jornalista de esquerda, claro, simpatiza com o Lula, mesmo assim é uma jornalista profissional que está fazendo um questionamento duro, um questionamento sério. coisa que, infelizmente, no Brasil, né, não acontece. Quando o jornalista, né, está alinhado, concorda, está no mesmo espectro político do entrevistado, a entrevista é macia, é tranquila, e geralmente o jornalista de esquerda, ele costuma pegar mais leve. Quando é o cara de direita, não, é pau. Uau! Mesmo se não tiver defeito, o cara arranja pra descer-lhe o cacete. Mas vamos lá, vamos continuar. O que eu acho que, no caso da Ucrânia e da Rússia, é preciso ter alguém que fale em paz. É preciso que se criem interlocutores pra tentar conversar com as partes. Essa é a minha tese, ou seja, nós precisamos encontrar interlocutores que possam sentar com o presidente Putin e mostrar o equívoco que ele cometeu a invasir a integridade territorial da Ucrânia. E nós temos que mostrar pra Ucrânia que é preciso aprender a conversar mais pra gente evitar essa guerra. A gente tem que parar essa guerra. Bom, alguém precisa sentar com o Putin pra falar, ó Putin, é errado invadir a Ucrânia, tá? É um país pacífico, é um país que não agrediu ninguém e que você está invadindo porque você quer anexar parte do território, né? Alguém precisa conversar com o Putin. E olha só, ele ainda joga nas costas do Zelensky. Fala, não, o presidente da Ucrânia tem que aprender a conversar mais pra não ter esse tipo de invasão. Gente, pelo amor de Deus. O que mais teve primeiro não foi uma tentativa de diálogo do Putin. Vamos integrar mais, né? Os russos que estão na Ucrânia com a Rússia. Vamos manter um diálogo mais próximo. Vamos integrar as culturas. Não, não foi isso. É meu nome, dá esse território aqui ou o pau vai cantar no seu país. E aí a Europa e os Estados Unidos inteiros tentaram dialogar com o Putin. Os principais líderes europeus, o presidente dos Estados Unidos, sentaram com o Putin. Chegou no ponto que o diálogo esgotou e falou, meu irmão, se você invadir vai ter sanção. E a gente pode até não entrar num conflito direto com você pra evitar uma guerra mundial. Mas a gente vai equipar a Ucrânia. A Ucrânia vai ter tanque. A Ucrânia vai ter equipamento que a Rússia não tem. E que a China não vai te fornecer porque ela também não quer se dispor tanto assim. O Lula acha, vamos lembrar, o Lula é um sujeito que já se ofereceu, quando ele estava no topo de popularidade do seu governo, ele se ofereceu pra estabelecer a paz entre a Palestina e Israel. Ele acha, na trajetória dele de sindicalista, que o Putin é lá o patrão, o Zelensky é um líder de sindicato, eles vão fazer uma negociação coletiva, acertar uma hora de trabalho aqui, né, vão acertar um aumento de salário pela inflação com reajuste real ali, e vai todo mundo se entender. Gente, não acredita em mim, dá um Google aí. O Lula se ofereceu pra resolver o conflito na Palestina e Israel. O que eu tenho é que ninguém fala em paz. Pelo amor de Deus, a Europa e os Estados Unidos inteiros fizeram de tudo pra evitar que isso aconteça. Fizeram de tudo, de tudo. E ele, não, precisa de alguém de diálogo. É isso, ele vai ser o intermediador da paz no Ocidente, né, da Ucrânia e da Rússia. Vamos lá. O que eu vou conversar com o presidente Biden? Biden. Eu não sei o que ele vai conversar comigo, mas o que eu quero conversar com ele é de que é o seguinte, é preciso criar um conjunto de países para negociar a paz. Eu acho que... Nós temos esse país, o senhor tem o nome do BRICS, a Rússia, a China, a Índia. Nenhum deles parece querer falar da paz. Eles estão falando sobre a Rússia, como ajudar a Rússia, talvez. Eu quero falar sobre paz. Eu quero falar sobre paz com o Putin, quero falar em paz com o presidente Biden, quero falar em paz com o Xi Jinping, quero falar em paz com a Índia, quero falar em paz com a Indonésia, quero falar em paz com todo mundo, porque, para mim, o mundo só vai se desenvolver se houver paz, se houver tranquilidade. Legal, mas o senhor acredita que um país que é um soberano, independente, democrático, como seu país, como a Ucrânia, tem o direito à autodefesa e de se defender contra uma invasão ilegal? Lógico que ela tem o direito de se defender. Lógico que ela tem o direito de se defender, até porque a invasão foi um equívoco na Rússia. Ela não poderia ter feito isso e, afinal de contas, ela é só parte do Conselho de Segurança Nacional. Vamos lá, primeiro. Primeiro que ele titubeia, né? Lógico que tem o direito de se defender. E, primeiro, uma coisa que eu achei engraçada, até de risada aqui, né? Que o Lula falou muito, eu quero conversar com paz, com todos os países, né? Porque ele fala, precisamos de um bloco para falar sobre paz. Ela falou, já existe esse bloco, já? Você faz parte, inclusive, dos BRICS, mas todos os BRICS estão falando em ajudar a Rússia. E aí ele fala, não, eu quero dialogar com todo mundo, etc e tal. E ela fala, já existe esse bloco que chama BRICS. Ela fala, that's nice, né? Tipo, não, legal o que você está falando, mas já existe isso aí. Tipo, é um momento até constrangedor, né? Um momento até constrangedor. O que tinha que ser feito de errado já foi feito. Mas eu posso te dizer que eu vou me dedicar para ver se encontro um caminho para alguém falar em paz. Eu tive com o primeiro, eu tive com o chanceler alemão esses dias. E ele foi no Brasil. E ele lhe pediu para que o senhor enviasse os seus tanques Leopardy. E o senhor disse não. Meu Deus do céu, que paulada, que paulada. Aprenda jornalismo brasileiro. Isso é jornalismo. Eu tive com o chanceler alemão. Aí ela, é, ele pediu munição e você se negou. Meu Deus, isso é jornalismo. Isso não é uma lacrada. Isso é usar um fato. Usar um fato contra uma conversinha mole e evasiva e ensaboada de um político. É isso que eu quero, inclusive, que o jornalista faça contra mim. O problema é que, assim, contra mim, é o contrário. É pau com notícia falsa, né? É ataque que vai no pessoal. Não é o cara pegar um fato para me tirar de uma conversinha mole. Que todo mundo sabe que eu não ensabo, que eu sou direto. Mas, enfim, vamos lá. Eu falei, se eu mandar as munições que você está pedindo, eu entrei na guerra. Eu não quero entrar na guerra. Eu quero acabar com a guerra. Esse é o meu dilema e esse é o meu compromisso. Tá aí, meus amigos. A tensão em Taiwan, a invasão. E, assim, eu tive recentemente com autoridades asiáticas de uma preocupação imensa do que vai acontecer depois da guerra com a Ucrânia. Dependendo das consequências para a Rússia, mesmo que a Rússia perca a guerra, que a Rússia, vamos lá, recentemente tem tomado uns paus aí nervosos. Se o Ocidente não se organizar para impor sanções duras o suficiente para não ter valido nada a pena aquela invasão, o recado que se passa é pode-se invadir uma nação soberana, pode-se invadir uma nação pacífica sem maiores consequências. E isso é a porta de entrada... Olha, acompanhem as tensões em Taiwan. Isso é a porta de entrada para uma guerra mundial, para um conflito mundial. Porque Rússia e Ucrânia podem não ter... Poderiam. Se tinham alguma capacidade, se tinham algum potencial ali, poderiam ter estourado uma guerra mundial. Agora, Taiwan, meus amigos, se o pau estourar em Taiwan, é guerra mundial. É guerra mundial. Primeiro, pela própria importância do país. Segundo, porque Taiwan é a última fronteira entre China e Japão. E o Japão sabe e declara abertamente que a China tem uma política imperialista cada vez mais agressiva. Se tomar Taiwan, o próximo passo é o Japão. Sabe quais são as principais... Duas principais discussões do Japão hoje? Para você falar, ó, quem está maluco está falando em guerra mundial, é conspiração, não sei o quê? Um, dobrar o investimento do PIB em forças armadas. Dois, desde a Segunda Guerra Mundial, o Japão não pode ter forças armadas. Ele pode ter forças de autodefesa. Apesar de ter muita liberação dos Estados Unidos. Quando teve aquela época dos tigres asiáticos, o Japão estava crescendo muito, tomando muito espaço dos Estados Unidos. Por quê? Não estava gastando em forças armadas, mas gastava todo investimento. E era a ciência, era a tecnologia, era o pau comendo e eles crescendo. E aí os Estados Unidos permitiam o investimento maior do Japão nas forças de autodefesa. Só que essas forças, elas não são forças armadas. Elas não têm autonomia, elas não têm o poder de forças armadas. A discussão que eles querem fazer é a primeira modificação na história da Constituição japonesa acabar com a proibição de ter forças armadas. Aí vocês me dizem se tem um risco ou se não tem um risco de guerra mundial. E se esse posicionamento covarde do Lula não nos coloca no lado errado da história. O atentado dos bolsonaristas golpistas se deu com a invasão e vandalismo no Congresso Nacional. Com pedaços de madeira, os manifestantes quebraram o teto do local. Olha a cadeira do chandão! Se alguém quiser jogar fora dessas quatro linhas, nós mostraremos que poderemos fazer também. No fundo, era um governo que trabalhava com a pós-verdade, que trabalhava com fake news. Essa gente ficou mais de 60 dias esperando a tutela das forças armadas que não veio. Aí decidiram, enfim, tomar a iniciativa. Vamos entrar e tomar o poder. Já chega de palhaçada. Feche nos escudos, bate a viseira! Mais de 900 pessoas que participaram da destruição em Brasília estão presas. E nós não prestigiamos quem anda fora da lei. Mas esse pessoal não é nosso. Bolsonaro! As pessoas só foram enganadas porque quiseram acreditar demais num sonho que, no fundo, era tudo uma mentira. E aí E aí E aí Obrigado.